DJ Lord Vincent para mais uma filmagem aí com vocês e hoje pessoal é para mostrar o meu local de trabalho vou trabalhar aqui ó aqui vai ficar o computador aqui vai ficar vamos tentar manter né aqui vai ficar a lareira e aqui o tanque vai ser meio aqui ó casinha aqui foi onde eu vi os fogos para quem viu é aqui que eu vi os fogos então pessoal esse é esse é o vídeo especial de 200 inscritos estão os buracos 200 inscritos não né um buracão de 200 vídeos que o pedreiro está trabalhando vamos deixar ele trabalhar ali embaixo é isso aí então pessoal esse é um vídeo bem curtinho já que vocês queriam ver isso aqui tá aí estão vendo o que vocês queriam ver né eu tô de social porque eu vou trabalhar daqui a pouco beleza pessoal espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dar aquele like maroto que ajuda o canal a crescer e se inscrevam para mais novidades é isso aí um grande abraço fui é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí